E agora, um dia na vida de Maria, Cecília e Rodolfo. Eles formam uma dupla sertaneja de sucesso. A diferença é que essa parceria acontece também fora dos palcos. É verdade, Janine, os dois são casados e receberam um domínio espetacular na Casa Nova, no Mato Grosso do Sul. Na cidade que tem ares de interior e respira música sertaneja, encontramos Maria, Cecília e Rodolfo. A dupla deu tão certo que virou um casal. É a primeira vez que Maria, Cecília e Rodolfo abrem as portas da casa para uma equipe de televisão. Eles acabaram de mudar e estão aqui há cerca de oito meses. Opa, Rodolfo de muletas? Pelo jeito, ele andou aprontando por aí, viu? Eu só não esperava chegar aqui e te encontrar desse jeito. Pois é, rapaz, isso aqui eu fui fazer uma arte tentando jogar um futebol, né? Como jogador, eu sou um ótimo cantor, né? O que aconteceu? Torci o tornozelo. Tornozelo? Definitivamente, o negócio deles é cantar mesmo. São 21 shows por mês em todo o Brasil. E com a agenda cheia, o pouco tempo que sobra, eles passam em casa. Tem algumas coisas para arrumar ainda, mas a área que a gente mais gosta é ali fora, que é a área do Guerreiro. Vamos lá. Tomar um café da manhã com a gente. Não, mas primeiro, vou deixar o Rodolfo sentar aqui. Vou sentar aqui. A Maria Cecília, mostra essa parte aqui para a gente. Então, aqui é a área de lacer. O regresso do Guerreiro. Opa, aí eu recanto, né? Aqui eu comando. A churrasqueira. Tem a churrasqueira. Mesmo com tanto sucesso, a dupla mantém o estilo de vida e o jeito de receber do interior. Aqui em Campo Grande tem esse privilégio de ter uma vida simples. É uma capital, mas é com cara de interior, né? Entendi. E é uma paz. Esse condomínio que a gente mora é uma delícia. E aqui essa casa ganhou a gente por esse fundo. É nos palcos que os dois se transformam. A música Você de Volta foi o primeiro grande sucesso da dupla há cinco anos. Os dois acabaram de lançar um novo videoclipe, que você vai ver pela primeira vez na televisão daqui a pouco. Maria Cecília e Rodolfo se conheceram na faculdade em 2005. Se tornaram bons colegas, cursavam zootecnia, mas nunca esconderam o gosto pela música sertaneja. Vocês eram amigos de classe? Isso, nós éramos da mesma sala. E aí a gente cantando por brincadeira, eu falei, Rodolfo, nós dois quebrados, universitários, sem dinheiro nenhum, nem pra tomar uma cervejinha. Falei, vamos começar a tocar, né? E aí, vamos ver, vai que dá certo. Ele falou, ah, vamos embora, vamos ganhar uns trocados aí. E aí a gente começou a tocar em churrasquinho pros amigos, nas festas de faculdade, assim. Os compromissos eram tantos que os dois tiveram que abandonar o curso. A agenda de shows vivia lotada, o tempo era cada vez menor. E a cobrança de um dos professores era cada vez maior. Realmente, o professor não quis ajudar. Falar, ah, vou te dar um trabalho pra vocês fazerem, pra abonar suas fotos. Não, ele falou assim, eu acho que vocês podem parar com isso, porque essa carreira de vocês de cantor não vai dar certo. É melhor vocês levarem a sério. Ah, ele falou desse jeito? Como é que ele falou, Rodolfo? Bom, se depender dessa dupla dos seis aí, vocês estão enrolados, viu? Melhor estudar. Ah, essa fome? É isso? Verdade. Não vou falar o nome dele aqui, mas... Não, não vou dar um abraço, professor. Um grande beijo pra você. Um abraço. A dupla deu tão certo, mas tão certo, que a amizade se transformou em amor fora dos palcos. Isso foi em 2007. E olha que no começo, Maria Cecília nem era tão interessada assim pelo parceiro de dupla, viu? Você não merece a solidão. Você já tinha... Não? Nem olhava ele com esses olhos. É? Não. Quando é que isso começou a mudar? Olha, foi uns dois anos depois que a carreira já tinha começado. A gente já viajava, já estava na estrada. Alguma fã meio atirada que veio nele assim, eu olhei diferente. Falei, uai... Deu um ciúme. Deu um ciúme. E aí eu falei, peraí, por que eu estou com ciúme? Tem alguma coisa errada, né? E aí eu falei, não, não pode ser. Estou... Bobagem, está passando pela minha cabeça. Estou viajando. Estou viajando. E aí eu lutei contra isso uns dias. Aí eu contei pra ele. Tipo dois dias, assim? Tipo dois dias. Tipo dois dias. E aí eu contei pra ele. Eu falei, olha, Rodolfo, um dia que a gente estava viajando, ele falou, olha, eu te amo. Aí ele falou assim, eu também te amo. Eu falei, não, não é esse amor que você está pensando de amiga, de irmã. É amor, de verdade. Aí ele ficou assim, como? Como assim? Não pode ser. Tem a dupla. Imagina se não dá certo. Não, não pode ser. Eu vou cuidar de você. Tanto dia, toda hora e a todo momento. E aí foi na semana seguinte que a gente... Que eu fui atrás dela. Eu falei, peraí, cheguei, né? Bati no quarto e falei, ó, vamos conversar. Aqui conversar o quê, né? O casamento só veio mesmo há dois anos em Campo Grande. Maria Cecília tinha 26 anos e Rodolfo 27. Foi uma festa de luxo para 600 convidados. Rodolfo fez até uma música para homenagear a noiva. E sempre que pode, dá uma palhinha. Mais ou menos assim o refrãozinho, né? Maria O verso da mais linda poesia 1,60 de pura magia Magia de amor O guarda-roupas do casal é muito bem dividido. Quase tudo para ela e quase nada para ele. Essa aqui já é prata, é um pouco brilhosa também, mas é diferente. E é você que escolhe tudo isso? Como é que é? Você que se veste, você que cuida dessa parte sua? Então, na verdade sou eu e o Ivo. O Ivo. O Ivo. Olha o Ivo aqui, ó. O Ivo é o meu maquiador. Quem me arruma, quem me ajuda a escolher os looks. E lá atrás a Bianca que vai escolher. E a Bianca, nossa assessora, está ali também. Sapatos, então, nem se fala. Maria Cecília tem um verdadeiro arsenal. É, ainda tem muitos no meu armário, lá no show, a gente leva um armário na carreta. E aí, onde vai minhas botas, que ainda tem mais umas botas de show. Ah, tem mais para cá? Tem mais para cá, tem bota. Tem mais para cá? Entendi. Tem bota, tem sapato de chato, tem sandália, tem bota de franja. Já o guarda-roupa do Rodolfo. O homem tem tão pouca roupa, né? E é menor, e o meu está vazio ainda, cara. Aqui é os sapatos. Mas não é muito bom. Tem sapato também. Essa é de boné, pelo jeito. Eu gosto, eu gosto. O casal planeja ter filhos no ano que vem. Por enquanto, os cuidados vão para o Borracha, um Boston Terrier de dois anos. Eu tenho uma amiga. E por que borracha? Você acha que tem cara de borracha. Não tem cara de borracha. Não sei. Quero usar você para pagar alguma coisa. Oh, mamãe. Nos últimos meses, a atenção do casal está toda voltada para o lançamento do videoclipe da nova música, Todos os Dias. Foram 10 horas de gravação no estúdio em São Paulo. O resultado foi postado na internet há uma semana. Quando te vi, eu já gostei de você. Obedeci, meu coração quis viver. E essa é a primeira vez que ele é divulgado na televisão. Foi um querer, uma vontade, um olhar. Tem só um mês, já decidi, vou ficar. Não fugindo da nossa essência. É uma música que fala de amor. É uma música, mas que tem um ritmo gostoso, dançante. Nada melhor do que um churrasco para terminar a nossa entrevista. E em casa de dupla sertaneja, churrasco lembra o quê, hein? Boa música, é claro. E aqui, o show fica por conta dos simpáticos anfitriões. Por onde você for, oh, 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 Obrigado.